Nós daremos a cada parlamentar novo do Congresso a condição de apresentar 10 milhões de reais de emenda, sendo 5 milhões para a saúde e 5 milhões para outras questões. Essas indicações deverão ser feitas aos líderes partidários de cada bancada e os líderes encaminharão ao meu gabinete. Eu apresentarei cada emenda dessa como emenda de relator e nós queremos, já na semana posterior ao Carnaval, que está com o relatório pronto exatamente para que possa ser votado no Congresso a qualquer momento. Do orçamento aprovado da Comissão por Unanimidade que está mantido, nós estamos acrescentando, através de remanejamento de despesas, mais 2 bilhões e 400 para atender os quase 240 novos parlamentares que terão seus direitos assegurados de trabalharem no Congresso Nacional em condições de levar para seus estados e municípios ações e projetos importantes.